E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos trabalhar aqui o PET, o Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais, de inglês, English. E eu vou trabalhar com vocês aqui as semanas 1, 2, 3 e 4, explicando para vocês as questões, o que é para fazer, etc e tal. Então, vamos começar pela semana 1. Temos aqui a atividade 1. As atividades propostas nesta semana se referem ao documentário em vídeo elaborado pelo British Council sobre a vida e obra de William Shakespeare. Nós temos aqui, gente, um textinho falando sobre o escritor William Shakespeare. Vocês vão acessar este link aí do YouTube que está disponível. Este link contém o documentário que vai ajudá-los a fazer essas atividades aqui. Então, olha só. Complete o seguinte texto em inglês que corresponde à transcrição do documentário sobre a vida de William Shakespeare, tirando as palavras da caixa abaixo. Então, primeira parte, tem o texto aqui. E depois, você descendo, tem as palavras que são para completar o texto. Só que tem um porém. Aqui no texto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete espaços para completar. E aqui você conta seis palavras para completar. Então, o que é para fazer? Você vai completar com as seis palavras no texto. Vai sobrar uma que você não sabe qual é a palavra. E você tem duas opções. Ou você acessa este link aqui, este link do YouTube, e escuta esse trecho e tenta completar com que você entender que eles falarem. Ou você pode deixar em branco e a gente vai corrigir depois. Ok? Isso foi um erro mesmo que aconteceu, tá? De digitação. Vamos lá, então. Atividade 1. Responde de acordo com a primeira parte do texto. Temos quatro perguntas. Vocês podem responder em português mesmo ou em inglês, da maneira como vocês acharem melhor. Vocês buscam o texto. Gente, para ler um texto em inglês, você não vai ler ele todo e ficar traduzindo, tá? Isso aí não existe, não. Senão, você nunca vai sair do lugar. Você tem que ir na pergunta, ver o que eles estão querendo saber e procurar no texto aquela palavra que está lá na pergunta, a palavra-chave. Nada de ficar traduzindo palavra por palavra. Você vai ficar muito ruim. Mesmo no tradutor fica horrível, aquela tradução estranha. Então, não aconselho, tá? Gente, presta atenção. Na segunda parte do texto tem um erro. E eu coloquei até no classroom essa postila editada. Estava errado, gente. Olha, a segunda parte do texto é a mesma da primeira. Eles repetiram, não colocaram uma parte diferente. Então, a questão, a segunda parte não precisa ser feita, ok? Não precisa ser feita. Aí, o que eu fiz? Eu transformei. Em vez de ser essa atividade 3, eu coloquei como pesquisa. A letra A e a letra C. A letra B não precisa fazer. Então, vocês vão pesquisar no Google e responder de forma breve, tá bom? Não precisa copiar a Wikipédia toda, gente. É a informação que eu estou pedindo. Como se chamava o teatro que Shakespeare ajudou a construir? Então, vocês vão colocar o nome desse teatro. E a letra C. Quando foi aberto o primeiro teatro de Londres? Aí, vocês vão colocar a data. Se tiver a data completa, melhor ainda. Se tiver só o ano, também tudo bem. Vocês vão descobrir na hora que vocês estiverem pesquisando lá. Mas ele é bem antigo mesmo. Atividade 4. Escolha e sublime a opção sinônima da frase negritada da última questão. Essa eu também excluí, porque tinha que ter a segunda parte do texto para fazer. E como ela estava errada, no, no, can. Então, vamos lá. Opa. Semana 2.